Eu devorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Trabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Pra onde eu olhava havia piroca e eu cabuceto, tudo em chá Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu dei no quarto, nem no banheiro, nem na cozinha Eu dei na sala, eu dei de quarto, eu dei de lado Eu fui por cima, eu fui por baixo, caralho, tô pra caçar Quem me comeu? Eu dei no quarto, nem no banheiro Eu dei no cozinho, eu dei na sala Eu dei de quarto, eu dei de lado, eu fui por cima Eu fui por baixo, caralho, tô pra caçar Quem me comeu? Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu dei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda DJ Oliver, porra, moleque é brabo Uma brava de Cuiabá, tem que respeitar Botei DJ Oliver, o pai brabo de Cuiabá Tá botando meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que eu cozi numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Pra onde eu olhava havia piroca e eu caboceto, tudo em chá Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu dei no quarto, nem no banheiro Nem na cozinha, eu dei na sala Eu dei de quarto, eu dei de lado, eu fui por cima Eu fui por baixo, caralho, tô pra caçar Quem me comeu? Eu dei no quarto, nem no banheiro Nem na cozinha, eu dei na sala Eu dei de quarto, eu dei de lado, eu fui por cima Eu dei por baixo, caralho, tô pra caçar Quem me comeu? Eu me comeu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda DJ Oliver, porra, moleque é brabo Mas bravo de Cuiabá, tem que respeitar ele Botei DJ Oliver Um pai brabo de Cuiabá De Cuiabá De Cuiabá